E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como trocar a ID, né? Da sua PSN, beleza galera? Vocês tem que tá logado na sua conta, aqui é no Playstation 5, beleza galera? É, eu vou deixar uma playlist aí, a galera do Play 4 e Playstation 5, beleza? Ó, vocês vão, é super simples, tem que tá logado na sua conta, né? Vai aqui no seu personagem, no seu perfil, aqui ó, perfil Aqui galera, ó, vai aqui ó, editar perfil, beleza? Super tranquilo E tem aqui ó, ID online, né? A primeira vez é gratuita, tá galera? Vocês conseguem trocar gratuitamente A segunda você vai pagar, é... aqui você vai colocar a senha de novo, né? A segunda você vai pagar R$24,99 se não me engano Eu vou colocar a senha e vou mostrar pra vocês aqui que tá disponível Pronto galera, coloquei a senha, né? Você vai dar um ok aqui E aqui já aparece, ó, tá vendo? A primeira é gratuita, né? Aí eles dão algumas dicas Evitem colocar algo racista, homofóbico ou religioso, tá galera? Então, é isso, né? Coloca pra trocar, escolhe qualquer um, né? E dá avançar, beleza galera? Esse aqui é pra trocar ID, né? O próximo vídeo eu vou ensinar vocês a trocar o e-mail Colocar a segurança de duas etapas Você viu que logo no início o Playstation 5 já mostra aqui também Beleza galera? É isso aí, quem gostou deixa o like, se inscreve Deixa no comentário aí qual é o próximo vídeo que eu posso estar fazendo E é isso aí, fui! E é isso aí, fui!